E aí meus chapas, tudo beleza com vocês? Aqui é o Exu, estamos de volta com a nossa série de legenda of Legaiá E estamos na torre de Rogue, finalmente vamos vir aqui né, tentar derrotar o Rogue no passado E essa torre é um labirinto, porque você entra de portal em portal e vai sair em alguns lugares Felizmente eu já montei um mapa aqui né, uma PNG, um mapa que eu posso traçar o meu caminho sem ter que se perder muito Assim vocês podem seguir o que eu estou fazendo, embora eu ainda possa cometer erros Mesmo com o mapa aberto, porque ainda é meio complexo Enfim, acho que eu tenho que vir aqui Em uma batalha Ahn, olha, Slippery barra 2 Ahn, sinceramente, já enfrentei esses inimigos antes Vamos dar o fora Não há necessidade de reenfrentá-los né Ok, vamos entrar aqui Nesse portalzinho Ahn, aqui detalhe para o cenário mudando Ficando meio carnoso Não sei lá como é que se fala isso Enfim, vamos entrar aqui Para eu poder pegar uma Fênix Se você não pegar essa Fênix aqui, você não consegue pegar mais depois hein Então fica a dica Agora desço aqui Pego esse portalzinho aqui E é isso aí, já consegui todos os itens desse mapa É, o emulador ele buga né Quando eu entro nesse portal Então vocês veem essa coisa bizarra Mas enfim Vamos entrar aqui Esse é o segundo andar Ahn, deixa eu pensar Para onde eu fui? Tá Estou me localizando aqui no mapa Deixa eu ver Agora eu acho que eu tenho que vir para cá né Com certeza É, aqui é o momento que eu começo a ficar perdido Deixa eu ver Aqui vai me levar para Um chefe que eu tenho que derrotar Sou obrigado a derrotar esse chefe Ok, partiu o chefe então Karuban level 2 A gente já viu esse inimigo Karuban O de level 1 né Foi, eu acho que foi o primeiro chefe que a gente enfrentou Ele foi junto do Canoa Lá na montanha Hikurua Ih, já tem tempo isso Já tem dois anos Enfim Como ele é level 2 E ele é um inimigo novo E ele é um chefe Vamos derrotá-lo Mas ele é extremamente fraco Solta aí um Miracle Arts ou dois Ele já morre Ahn 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 Ficou mil e trezentos Ok, ele já morreu Isso aí E agora Vejamos Por onde temos que ir Eu posso entrar nesse portãozinho de novo Que eu saí Ou posso entrar nesse daqui de cima Que vai me levar pra entrada Daqui eu consigo me localizar melhor Vamos voltar A partir daqui Eu tô Vindo pra cá Agora eu vou entrar nesse aqui de novo E ao invés de entrar Não, eu vou entrar nesse daqui, né Ok Entra nesse Aqui Tem um item Se eu não me engano Não, não tem item aqui Ops Eu pensei que ia ter item aqui Não, não tem sim Se eu entrar nesse portãozinho Nesse portalzinho Eu tenho um item aqui, ó Que é muito fácil de deixar passar Guardião chain Ok Só voltar aqui agora Pega esse portalzinho aqui Ele vai me levar pra uma área Sem saída Porém com item Fury boost Ok Agora é só pegar esse portãozinho Que tem aqui em cima Não sei se vocês É que eu não tenho como vocês verem O mapa que eu desenhei Mas enfim Tá aí E agora é um Berserker Level 2 Quem lembra desse inimigo? Só que o que a gente enfrentou antes Era um Level 1 E ele era verde Aqui ele tem uma outra coloração Vamos lá, pessoal Spirit Vamos recuperar esse AP da Noah E soltar um Miracle Arts Ou dois nele Que a gente já ganha Sim, bora É obrigatório É, tem que matar esses inimigos Senão você não prossegue na Dungeon Ok Vamos lá Van Noah Você pode fazer o seu Spirit aí Pra recuperar o seu AP É isso aí Ah, esqueci de fazer o Miracle Arts com Van Eu pensei que já tava configurado Erro meu, gente Eu saí clicando ali É, dando ok E não percebi que os comandos do Van Não estavam É, configurados para um Miracle Arts O bicho já tá quase morrendo, entretanto Ahn, não tenho medo Não tenho medo Não tenho medo de você Nossa, deu hot no meu ataque lá Eu não posso usar Ok Noa Você tem algum Yota Vamos lá Akanini Fangs nele Acaba com ele com um golpe só Um golpe de Seru Queimarou Level 9, né Eu já upei eles Tudinho Com exceção dos de cura, né Que eu já, eu já disse Porque não dá pra Upar os de cura tão facilmente Você tem que se ferir em combate Pra conseguir isso E é uma façanha muito difícil De upar eles até o máximo Com exceção de Vera Que eu acho que já Já deve estar no máximo Até esse exato momento Aí, morreu o bichinho Heracle Water Ok Depois eu vou utilizar Esses itens e tudo mais Perdão Agora o portão O portal ficou aceso ali Eu vou voltar pro começo Da dungeon Desse andar, na verdade E agora eu posso entrar Nesse portãozinho aqui Que vai me levar A saída E novamente o bug O gráfico Desculpa pessoal Não posso fazer nada A respeito disso Nem diminuindo os gráficos Eu consigo resolver esse problema Entretanto Ele na fé tem muita coisa Aqui tem uma água mágica Que recupera HPMP A mesma coisa aqui E agora Estamos no terceiro E último andar Aqui é um pouquinho complicado Eu não sei se vocês perceberam Mas essa torre Ela muda de forma Com o passar do tempo Ela fica Com esse lance Meio cheio de carne Meio nojento Se você entrar num portal Quando ele estiver Com esse efeito Você é enviado Para uma área Errada Então você fica perdido E é obrigado A voltar pro começo Então Espera voltar ao normal E vá pro começo E prossiga na verdade Agora eu quero olhar Pra onde eu tenho que ir Na Na No próximo mapa Deixa eu ver aqui No meu mapinha Que eu desenhei Ok Vamos entrar aqui Nesse daqui A gente vai ter que Enfrentar um chefinho Aqui Que é o Berserker De level 3 Acabamos de enfrentar O de level 2 Agora vamos enfrentar O de level 3 Ele é mais forte Pessoal Agora ele é mais forte Taca Miracle Arts nele Três ou quatro golpes Acho que ele já morre Pelo menos no nível Que eu estou Body Gas Ah não faz isso não Vai me deixar com um rot É Já era A van Não vou poder fazer Miracle Arts Sabia Será que você não pode Fazer isso? Então Usa Verem você mesmo Já que tem É Efeitos anti-rot Ok Você dá um spirit Ok Enquanto isso A nua vai batendo Eu já verifico Aqui no mapa Pra onde eu tenho que ir Bom O caminho é quase Bem linear agora Não Não é Mas do jeito Que eu tracei Aqui no mapa Vai ser De um jeito Que eu não vou me perder Vera 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 leva nove Cura um monte de coisa Até a P Maravilha Só não cura a petrificação Porque a petrificação Só se cura com medicina Se eu não me engano Agora o Gala Fica com o rot Ok Van Você tá com Isso no máximo? Ok Vamos soltar o Van's Crazy Nele No No bichinho E você Tem Vera No level nove? Tá no oito Será que cura a Hot? Acho que cura Level oito já cura Dura Vá Vá Isso Tudo 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 É bom Que Vera ganha Experiência ao ficar Utilizando Eventualmente Nossa sete minutos de dano Ele não morreu Eventualmente ele vai subir De nível Vai demorar Mas uma hora vai Curou Bicho Oh yeah Tô sem AP aqui Sem AP, sem AP Vamos lá gente, vamos recuperar esse AP aí Força na galera Essa vai ser uma dungeon daquelas Uma batalha daquelas Na verdade Vai tirar um bom dano Da galera Só que geral tá com Phase Spirit Então reduz bastante o dano Que ia levar Vai dar lag no playstation Olha É, você ainda precisa de Recuperar, né, AP Ok O bichão lá já tá quase morrendo eu acho Então E pegar primeiro, derrota Eu nem sei quanto tempo eu tenho de vídeo Deixa eu verificar aqui no meu programa Enquanto ela Bate Tá, 12 minutos Tá bom Tô satisfeito Dá tempo de fazer a Rogue Tower pro completo Miracle Water de novo É, cada chefe que você derrota aqui você consegue uma Miracle Water O que é muito bom Ok Derrota de Berserker Agora eu acho que tem outro chefe por aí Eu acho que você já sabe do que se trata Que é o Karuban Level 3 Agora vamos entrar nesse portãozinho aqui Não, não é nesse não Desculpa pessoal Volta Não Espera o efeito maligno sair Pra não me perder Não era nesse portãozinho não Esse aqui foi de onde eu vim É esse aqui Ok Agora entra nesse daqui Ah, não Trocou na hora Fui pra um lugar totalmente errado Vou ter que voltar pro começo Tá, não tem problema Aqui eu posso recuperar meu HP e MP Fazer isso Não, não, não entra assim não Vai dar erro Pois é Toda vez que você entra nesse efeito de Num portal Quando esse efeito estiver ocorrendo Você é enviado pra uma sala sem saída E só tem uma saída na verdade Que leva pra Pra entrada Descendada Da dungeon Nossa, chega a gaguete Mas tudo bem Vocês entenderam Ok Eu serei mais paciente agora Espera um pouco Ok Agora vamos nessa Nesse daqui Deu tempo de eu entrar Antes de Fazer o efeito maligno A gente entra aqui Espera um pouquinho Agora é bem linha reta Por enquanto Aqui Agora temos três caminhos Pra baixo Esse daqui E esse daqui Eu vou entrar nesse daqui Yeah Vamos enfrentar Vamos enfrentar o Caruban Level 3 Apesar que o nome dele é Curuban Mas é Caruban Enfim Ele é mais forte também Óbvio Vamos lá Vai ser uma lutinha Um pouquinho mais demorada Também Não Não vai ser tanto demorada Quanto foi o Berserk Mas ainda vai ser um pouco Eu acho Ele é mais forte Faz sentido Ok Espírito 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 Você já pode atacar Com Miracle Só por um pouquinho De apelo Conseguir soltar Vamos Crazy Toma Mas já Já tá falando fraco Não pode ser Ok Assim é melhor Porque Facilita a minha vida E nesse andar Que eu tô aqui Gente Ele não tem item Então não se preocupe Se você É Não pegou Nenhum Nesse andar Basicamente Que tem São esses chefes Bom Você tem que derrotar Elos É Obrigatório Tornado Frame Ok Ok Derrotado Agora vai se abrir Uma passagem Por isso que tinha que derrotar Todos os chefes Então fica a dica Vamos entrar nesse portãozinho Aqui de volta E agora É só entrar nesse portãozinho Portalzinho Portãozinho Não Portalzinho Da direita Não preciso Botar ele no diminutivo Mas tá aí né Tá aí Meu Deus do céu Beleza Agora é só entrar nesse portal Não importa como É só entrar É tal o efeito do bug né Que eu falei pra vocês Que acontece E só Vim aqui pra baixo Que a gente vai ativar A ceninha Com o Rogue Terra Que lugar é esse Rogue está aqui Silêncio Ah Eu entendo Você não pode falar agora Ah Onde será que esse Rogue Deve estar Eu sinto a presença do mal Mas Rogue Não Não está em nenhum lugar Deixa pra lá Aí está o nosso bichinho Oh Bateram na nua Ah É É o Rogue O Seru Rebelde O Raceru Rebelde Esse é o líder dos Rogue O que está selado na torre Se derrotarmos ele A Nelvin com o Kran Vai desaparecer Vamos pegá-lo Vamos ensinar Esse Rogue Uma lição Yo Rogue Não é à toa Que ele é o O Raceru Rebelde O que causou Toda merda Nesse mundo Ele não é fácil Só te digo isso Ele é um chefe Bem especial E mesmo no nível O que causou Ele pode ser Um pouquinho de De um pé no saco Pra mim Não vai ser impossível Derrotá-lo Mas Enfim Vocês imaginam Que ele é difícil Vamos soltar Os Miracle Arts Nele É Recuperar os APs Aí O que a gente vai precisar Os ataques do Rogue São muito fortes Ele fica mudando De elemento E dependendo do elemento Que ele muda Ele solta uma magia Em área Que acerta Todos os meus personagens E um grande dano E um grande dano é causado É claro que existem personagens Que tem Defensas elementais Melhores do que Os outros Então dependendo Do que for A gente vai ver O que vai acontecer Pog flame É quase eu da flame Ah no Tomou 1500 dano Não foi nem pouco E ela cantando Nível alto Absurdo O dano que ela levou Foi tão alto Que ela recuperou Um monte de AP Tem que falar em AP Na verdade Por falar em recuperação Vamos soltar um Spoon aqui Porque A gente precisa Recuperar esse HP Não fica com Não fica com HP baixo não Senão você morre Ok Vai Pega ele É isso aí Vai lá Acaba com ele Parece que ele vai morrer Com esses golpes Por enquanto não Ok Não tá nem perto De morrer Ele vai mudar De elemento Ok Isso é bom Dá tempo de eu Respirar um pouco Aqui Vamos lá Recuperar esse AP Vamos galerinha Eu confio em vocês Evento de Rogue Enquanto isso Eu verifico o tempo De vídeo 21 minutos Ah Vai dar tempo Certinho Pra eu Derrotar o Rogue Então não precisa Me preocupar com o tempo Ok Eu não vi o dano Causado Mas É Foi um dano Bem Bem Fortinho Até Tudo bem Dá pra Suportar Vamos lá Galera Acaba com ele Elemento change Olha Ele não vai atacar Nossa Que sorte que eu tive Se ele não ataca Eu ataco Vamos lá Anou Aproveita e usa Mais um spawn Pra curar Galera E vocês Atacam Olha Ares É Curou Bastante Ai Perdão Galera Engasguei Aqui Enfim Vamos lá Nossa Rogue Morre Esse bicho Tem muita vida É Um chefe Que você vai levar Tipo meia hora Pra derrotar Se você não estiver No nível que eu estou Agora Rogue Flame Todo mundo com HP quase no máximo Nossa Até foi metade da vida de todo mundo Olha só, o golpe foi tanto que Praticamente recuperou tudo Solta o seu spawn de novo aí O seu spawn Pegou muito mal O spawn O seru chamado spawn Ok, não recuperou tudo Mas recuperou bastante Acho que já é o suficiente para Oh, subiu de nível É o suficiente para eu tentar sobreviver Mais um ou dois rounds Para eu conseguir derrotá-lo Ah, ele não vai atacar Maravilha Estou dando muita sorte hoje É porque ele é burro Porque se ele quisesse me derrotar Ele já teria conseguido Mas ele não quis Vai lá, Van Mata ele Duvido que o Van vai conseguir derrotá-lo Mas vamos lá Derrotou Olha Duvidei Duvidei feio Mordiu a língua Não no sentido literal Mas enfim Vocês entenderam o que eu quis dizer Ok Conseguimos Derrotamos o Rogue Adeus Raceiro do mal Agora podemos destruir a torre de Rogue Na verdade não é necessário A torre já está se destruindo Olha Veja A torre de Rogue está se quebrando Gala Posso te perguntar uma coisa? O que foi? Como vamos voltar de Konkran É Como vamos voltar para Konkran daqui? A saída Nós vamos morrer Nós vamos morrer Quando a torre de Rogue Desabar Eu não vou morrer Num lugar como esse Osma Pode me ouvir? É claro que posso Gala Osma Eu estive Assistindo vocês O tempo inteiro Muito bem Gala Agora que Rogue está morto A nevoa Ou o nevoeiro Deve sair de Konkran agora Terra Venha É hora de retornar Para o mundo humano Se aproximem todos Estamos quase sem tempo Ok Lá vamos nós E aí Vamos para o céu Lembrando Lembrando que estamos no passado Corte Felizmente a nevoa foi parada Isso é bom Entretanto a nevoa Tirou muitas vidas O que você pensa que estava fazendo? Estava fazendo Mas pai A nevoa é Sua majestade Tudo isso foi um Pequeno erro Um simples erro Sim O experimento foi um sucesso Mas Um erro? E tolo O que um simples Erro Tirou as Vidas das pessoas? Opa E aí Quem Quem são vocês? Eu sou Noah Você não me reconhece? Sou eu Noah Noah Sua majestade Você deve acreditar na gente É Nós temos Não Perdão Nós acabamos de vir Do mundo seru E desligamos A fonte da neva Então é isso Fantástico Agora entendo tudo Ah Você tem a minha profunda gratidão As pessoas de Concrã Devem suas vidas Eu desejo ouvir mais Vamos para a superfície Para uma longa conversa Vamos lá Hã? Corte Essa coisa nas suas costas Você está vestindo seru? Ah Não importa Corte GT Tesoura Todos vocês Remaneçam aqui Fiquem aqui Até Não Espera aí Não Fiquem aqui E Pensem bem No que vocês fizeram É Mais ou menos isso Que ele quer dizer Príncipe Príncipe Corte Sua majestade Não entende isso Ele não entende As possibilidades Da neva Ou do seu Grande plano Eu sei Zora Só esqueça disso Além do mais Eu ainda tenho Tempo Para fazer Muitas coisas Você está certo Você está certo Bem Certo Esses três Bravos guerreiros Salvaram Com o Cranho do Perigo Eu vou Recompensá-los Com isso O que eles desejam A gema Nemesis A gema Nemesis É um bioproduto Dos portões Do inferno Das construções Dos portões Do inferno É Ok Eu não consigo Traduzir aquilo ali É Me dói Ter que dar A esses três Essas coisas Como recompensa Mas Se é o que eles desejam Então assim seja Com tal dignidade Eu Entretanto Vou dá-lo Para eles Pai Eu Tenho Uma Objeção Não Dê Eles A gema Nemesis Silêncio Corte Essa é Minha Decisão Vão Vem Aqui Ok Consegui A gema Nemesis Todos Vocês Tenham Minha Gratidão Foi Exatamente Para isso Que eu Vim Consegui Esse item Para eu Vou ir Para o Última Para o Último Gerador O verdadeiro Gerador De nevo Ou de nevoeiro Beleza Pessoal Antes de Encerrar o Vídeo Eu tenho Coisas A fazer Nesse 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 Castelo Agora eu posso Entrar Aqui Aqui tem Um armário Que não tem Absolutamente Nada Não sei Por que Eu abri Ele E agora Eu quero Falar Com a Rainha Minea A Mãe Da Noa Vamos Falar Com ela Ela Está Aqui Em cima Esses Eventos Aqui Aconteceram Antes Da Noa Nascer Esse É o Meu Lugar Favorito De Toda Cancran Van Noa Gala Muito Obrigado Graças A Vocês Minha Criança É Minha Criança Que ainda Não Nasceu Está A Salvo Eu Sou Noa Aquela É Noa Mãe Noa Não Não Noa Você Esqueceu Mas Terra Essa É Minha Mãe É Minha Mãe Você Nunca Deve Dizer Quem Você É Ou O Será Ou O Que Vai Acontecer No Futuro Se Você Fizer Isso Você Só Vai Beneficiar E Criar Caos Em Benefício Da Nevoeira E Seus Aliados Mas Noa Agora Que Você Cresceu Você Deve Entender Certo Caos Benefício Da Nevoeira E Seus Aliados Você Está Certo Eu Vou Fazer O Que Tiver Mesmo Se Eu Gosto Disso O Que Vocês Estão Falando Me Perdoe Se A Mãe Estou A Noa Diz Que Você Parece Com A Mãe Dela Ah Entendi Noa Espero Que Eu Tenha Uma Filha Como Você Eu Vou Dar Para Você Isso Aqui Então Você Sempre Lembrará De Mim Mal Sabe Ela Que Ela É A Mãe Da Noa Só Que No Futuro Elas são Parecidas Silêncio Na verdade Eu estava aqui Rezando pelo Meu filho Corte Corte Mudou Completamente Ele Sempre Esteve Ele Sempre Foi Zeloso Sobre Sua Pesquisa Mas Desde Que Ele Se Envolveu Com Essa Neva Ele Parece Uma Pessoa Completamente Diferente Eu acredito Que Vocês Bravos Guerreiros Foram Enviados Por Deus Por Favor Se Alguma Coisa Acontecer Com Corte Você Deve Salvá-lo Você Pode Salvar Corte Eu Tenho Certeza Disso Ok É um Momento Até Triste Pois É Ah Espera Rapidinho Volta Deixa Ver Se Tem Algum Baú Aqui As Vez Eu Posso Esquecer Alguma Coisa Não Não Tem Ok Ei Desce Aí Fica Preso No Cantino Bom Eu Não Tenho Mais Nada Para Fazer Encontrando Passado Eu Posso Ir Para O Futuro Já Não Tem Problema Vamos Voltar Para Nosso Tempo É Claro Bom A propósito Quanto Tempo Eu Tenho De Vida 34 Minutos Já Exagerou O Tempo Ok Vamos Voltar Para O Futuro Ou Melhor Dizendo Para O Presente E Aí A Gente Cerra O Vida Antes De Mais Nada A A A Tem Algumas Ceninhas No O Que é De Errado Portia Meu Irmão Mais Velho Vamos Voltar Para O Futuro Seus Pais Estão Esperando Por Você Ok Você Está Certo Vamos Voltar Para O Futuro É A No Disse Para Futuro Mas Na Verdade É O Presente Pais 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 Se Um Espésimo De Nerva Que Você Precisa Então Nós Temos Isso É Isso Mesmo Analisando Isso Nós Podemos Fazer A Nossa Próvia A Nossa Própria Nerva Você Você Vai Precisar De Um Dispositivo De Um Grande Tamanho Eu Não Ligo Nós Vamos Construir Um Gerador De Nerva Na Fortaleza Absoluta Nós Vamos Dominar O Mundo Ratayu Tem Um Ser Gigante E A Lenda De Juggernaut Tecnologia De Nerva E Juggernaut Combinação Interessante Príncipe Corte Não Há Fim Para Ser Sonho Escute Bem Isso É Uma Ordem Uma Ordem Aí A 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 É Isso Que Acontece No Mundo Nerva Para Todo Lado Serus Matando Pessoas Enlouquecidos E É Isso Voltamos Para O Presente Pessoal E Antes De Encerrar O Nosso Víde Eu Preciso Salvar O Jogo Lá Fora Vamos Sair Antes De Mais Nada Uma Ceninha Silêncio Noa Você Me Ouviu Corte Meu Filho Ouça Me Corte Meu Filho E Ele É Seu Irmão Depois Daquele Incidente Dos Dois Serus Ficarem Com Crã Um Foi Transformado Em Um Sin Seru Que Como Eu Posso Dizer Alimentou A Neva E Cobriu Toda Com Crã O Outro Seru Pode Ser Um Fragmento De Um Seru Maligno Rog Aquele Seru Pode Dar Os Humanos Um Incrível Sabedoria E Conhecimento Esse Foi O Poder Que Despertou As Ambições Malignas De Corte Com O Haceru E Os Alvos Haceru Ele Criou Um Gerador De Neva E Um Sin Seru Ele Descobriu Como Criar Um Sin Suas Ambições No Tempo Que Descobrimos Que Corte Estava Fazendo Já Era Tarde Demais Então Nós Nos Sentimos Muitos Responsáveis Por Isso Não É Só Culpa Mãe Nós Vamos Desligar O Gerador Da Neva Na Fortaleza Absoluta Para Sempre E Assim Depois Disso Você Não Terá Ficará Sozinho Mais Mãe No Eu Te Amo Amor Sim Amor Eu Sei Sobre Amor Mãe Não Desista Ok Então Esse Vai Ser O Fim De Nosso Víde Eu Vou Salvar Lá Fora É Isso Pessoal Vou Encerrar O Vídeo Por Aqui Esse Vídeo Já Ficou Longo Demais Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado E É Isso Pessoal Até A Próxima E Fui